Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Antes de abrir a Bíblia para a reflexão de hoje, apenas dois recadinhos. O primeiro é que você não esqueça não apenas de deixar os seus pedidos, mas também de orar pelos pedidos que os outros estão colocando aí. É legal quando a gente consegue interceder uns pelos outros. O segundo pedido é sempre aquele, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de abençoar outras vidas também. O texto de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é considerada uma das maiores doenças do século e é vista por alguns estudiosos como a mãe das neuroses. Talvez seja a doença mais democrática da nossa geração, uma vez que atinge crianças, jovens, velhos, está presente na vida de catedráticos e analfabetos e enfia suas garras em religiosos e até ateus. Porém o apóstolo Paulo nos ajuda a utilizarmos alguns recursos para vivemos dias melhores e sermos menos ansiosos. Veja o que ele diz em Filipenses 4, 6. O que ele está nos ensinando é que quando oramos e pedimos ao Senhor com ação de graças, podemos aliviar a nossa ansiedade. Isso significa que quando você estiver ansioso e for orar, não diga a Deus apenas as coisas que estão incomodando você, mas ofereça ações de graças pelo que você já tem recebido. Por que esse exercício é fundamental para aliviar a sua ansiedade? A resposta é simples. Quando você começar a agradecer, você vai ver que os motivos são quase intermináveis e você vai perceber como Deus tem sido bom para você, como você tem sido uma pessoa abençoada, como Deus tem lidado muito mais do que você necessita. E isso pode mudar radicalmente o seu comportamento. Infelizmente somos condicionados apenas a pedir, pedir e pedir. Então experimente em seus momentos de ansiedade começar a agradecer. Isso pode ajudar você a sentir paz quanto ao seu futuro. Outra coisa que o apóstolo Paulo diz que pode nos ajudar muito em momentos de ansiedade é termos pensamentos positivos. Veja o que ele diz em Filipenses 4.8 Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade é fruto de pensamentos negativos. Portanto, se conseguimos disciplinar nossa mente para pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, muita coisa pode melhorar. Quando ocupamos a nossa mente com essas coisas, sobrará menos espaço para a ansiedade. Uma outra coisa que ele nos diz que pode nos ajudar muito em momentos de ansiedade é colocar os nossos pesares e preocupações nas mãos de Deus. Veja o que ele diz em Filipenses 4.9 O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja que interessante. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele tinha motivos e sobra para estar extremamente ansioso. Afinal, ele estava preso sem nenhuma expectativa de liberdade. Ao contrário, a única certeza que ele tinha era da sua execução e mesmo assim, ele não demonstra ansiedade. Sabe qual o segredo? Suas preocupações estavam totalmente nas mãos de Deus. É por isso que ele diz, pratiquem o que eu tenho vivido e vocês, a despeito das reais preocupações da vida, vão sentir a paz de Deus. Que conselhos sábios importantes para a nossa vida? Por isso, quando estamos ansiosos, além de orar com gratidão e ocupar a nossa mente com pensamentos bons, devemos também colocar todas as nossas reais preocupações nas mãos de Deus. Isso nos ajudará a sentirmos a paz que Deus tem para nos oferecer hoje. Eu quero convidá-lo hoje a buscar essa paz. E se você deseja recebê-lo, ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos concede paz mesmo em meio aos momentos mais ansiosos da nossa vida. Tome a nossa vida nas Tuas mãos e dá-nos a paz que precisamos nesse momento. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê a paz. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E até o nosso próximo Minutos de Esperança.